No nosso canal tem sobre... Liga a luz, Chiquinho. Oxê. Liga a luz, rapaz. Senhor, Chiquinho. Liga a luz. Solta esse gato, Chiquinho. Chiquinho fica agarrando esse gato. É meu gatinho, que ele é tão sabido. No canal tem uma parte. Nessa parte fala sobre a memória da água, espírito da água, água-viva. Tem vídeo de dois, três anos atrás. Eu fui soltando devagarzinho. Espírito da água. Depois foi sobre o poder das memórias. Tem um vídeo nosso de quatro anos atrás. Memórias-vivas. Aqui, olha. Memora. Memórias-vivas. Joilson de Assis. Memórias-vivas, Joilson de Assis. Inclusive, no livro Bahia dos Holandeses, tem essa memória. No livro Riacho das Quengas, tem essa memória. Dois anos atrás, poderes das relíquias, das memórias-vivas. Memórias e lembranças. Há um ano, há dois anos. Há quatro anos. Dimensões vivas. Há quatro anos. Então, algumas pessoas ficaram escutando, porque você pode fazer pesquisa no nosso canal. Aqui, há quatro anos. Dimensões vivas, dimensões do tempo e memória. As dimensões da memória. Quatro anos atrás. Aí, deixa eu ver se tem mais. Dois anos. Sonhos de memória. Memórias do local. Memórias-vivas. Então, basta você colocar Memórias-vivas, Espírito da Água. No livro Riacho das Quengas, que foi escrito há 20 anos atrás, tem lá, você pode assistir o filme Riacho das Quengas. Quem é que assistiu o filme Riacho das Quengas? Tem um mistério lá revelado. Tanto o livro Riacho das Quengas, como o Bahia dos Holandeses, revelam mistérios. Quem gosta de mistérios, pode assistir esses vídeos que estão. Agora, quem tirar, quem disser qual foi o mistério, como foi gravado, qual o relacionamento da memória com Verônica, eu tiro meu chapéu. Teve uma hora que Verônica foi despedida da casa da senhorinha e ela voltou. e ela foi tomar banho no açude de Bodó Congó. E, quando ela tomava banho, chorando, porque ela tinha sido despedida, teve um complô contra ela, ela percebeu que ela queria se deixar de ser quenga, queria ser da sociedade, mas os demônios não deixavam. Aí ela disse, Será que um dia, Oh, água que tudo sabes, Oh, água que já fosse vivas um dia, águas que sabem de tudo e que em tudo tem memória, será que um dia alguém lembrará da minha história? Então, de repente, ela olha para a água e ela vê na água uma face. e essa face olhava para ela e ela ficou olhando para essa face e essa face deu a entender que ela iria contar a história de Verônica. Pois bem, eu revelo a vocês agora que essa dimensão veio da água. Pegou ou não pegou? Então, você vai encontrar também memórias vivas em pedras, memórias vivas na... Mas a água, ela é viva. Está entendendo? E ela guarda memórias eternas. E está na Bíblia que até a memória dos mortos, a água dará de volta que ela guarda a memória dos mortos, que nelas estão mortos. Então, nas dimensões desse vídeo aí de quatro anos atrás, no livro Verônica, há 15 anos atrás, no livro Van Soares de Guarropa, Bahia dos Holandeses, há quase 20 anos atrás, no livro Enigma dos Sonhos, mostra uma certa dimensão viva nas memórias. Vivi, vava, vivi, vava, vava, vivi, vava, vava, vivi, viva, vava, ou seja, a água, isso é o quê? Isso é autoridade. Autoridade é? É. Então, assim, a água, ela teria memórias eternas, ela absorveria tudo o que acontece sobre ela. A água é viva. Ela absorve palavras positivas, ela absorve palavras negativas, e ela tem espíritos, e ela é um tipo de espírito. Viz Maria, tem água dentro de nós, 70% do seu corpo é água. 70% do seu corpo. A água que você bebe já foi um ser vivo um dia. Oxi, oxi. ou seja, se for tirar os minerais, as vitaminas se perdem, mas se for tirar os minerais, ouro, prata, níquel, bronze, nós temos aí graminhas, gramas, de umas graminhas de minerais. e o resto? Água. Ou seja, nós somos basicamente feitos de água. Pode mudar a frequência da água, pastor, para a cura. Sim. Quando você olha para a água, vou olhar para a água, tá? Pega a água que está na sua casa, pegue, pegue. Você olha para a água, lembra quando eu oro pela água, eu digo, olhe para a água, quando você olha para a água, os seus olhos têm uma luz. E essa luz começa a entrar na água. Então, você olha para a água e diz, paz, luz, felicidade, alegria, realização, força, paz, paz, luz, luz, alegria, força. A água gravou tudo. A água gravou tudo. A água é encantada. Diga comigo, a água é encantada. Agora você bebe. Por isso que se diz, quem bebe desta água sempre retornará a esta terra. Hoje, hoje. por isso que eu estive em Gurupi, por isso que eu estive em outros lugares do Brasil, eu fiz questão de beber água da torneira. A água do lugar. A água, ela é a mesma desde que o planeta foi feito. É, terra, planeta, água. Planeta, água. A água, a água, ela se liberta de minerais pesados, mas das memórias, não. Ela fica e ela carrega as energias ruins. O dia depois de uma chuva se torna mais leve. Oxi, 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 oxi. É. Você tem uma cidade pesada, você tem uma cidade que está com muito peso, mas depois de uma chuva ela se torna leve. Entendeu, menino? É. Se torna levezinha, levezona. É. Então, a água, ela está em tudo. Está na bebida, está na comida, está numa banana, está numa maçã, está numa uva. A água é a melhor condutora de eletricidade. Cristina Cristina diz a água é condutora de eletricidade. A água não é só condutora, ela é a melhor. Melhor do que prata, melhor do que tudo. Daqui a pouco vamos inventar celular de água. É. É. A água é encantada. É de Nora Soares. Sim. Pastor Joilson, vem para Gurupi beber água daqui. Eu já bebi, aí fiquei apaixonado por Gurupi. Foi. Eu quero beber água do poço aí da sua mãe, que eu bebi água do poço aí, lá de Amarnajura. É. Aí eu quero beber água desse poço. É. Então, a água tem memória do local. E a memória é energia viva. Você pega um pendrive, pronto, esse meu celular aqui, ele tem 120 gigas. Você abre ele, não tem nada dentro dele. E ele tem 120 gigas. Eu sou do tempo que o celular era meia, meia memória, meia giga. Meia giga era. E a gente dizia, olha, esse celular é meia giga. Agora, um celular de 120, de 200 gigas é pouco. Tal é o tanto de memória que ele tem. Quando você abre a memória de um celular, tem minerais. Ou seja, a memória que você vê, a foto da sua filha, a foto do seu filho, a foto do seu marido, a sua esposa, é apenas uma energia. Entendeu, menino? Que os homens aprenderam a acumular e a desacumular, usar. Então, por isso que chama-se mar do esquecimento. Vem, pastor, o poço nunca seca, tem água sempre. E esse poço aí da casa da sua mãe nunca seca, né? Que maravilha! A água hidrata e tem memórias energéticas. A água é encantada. Faz mais de 15 anos que eu digo isso. A água tira as energias. Todo mundo toma banho por dentro e por fora. Todo dia, a água te lava por fora. Lava teu chuvaco? Lava. Lava tua orelha? Lava. E lava por dentro. Você bebe água. O sangue precisa de água. Não, a pressão vai lá para cima. Precisa de água para manter até a temperatura do corpo. Então, você agora, atualmente, você está... Você tem quantos quilos? Pastor, eu tenho 70 quilos. Então, 45 quilos é de água. Você está com 45 litros d'água dentro de você. Está na sua carne, no seu sangue, na cabeça, na bunda, na bunda, nos pés, na orelha. Até em lugares que a gente pensa que nunca tem água, que é o cabelo. O cabelo precisa de agatar. A vida precisa de água. Lembre-se que o planeta, ele estava inundado da água quando o Espírito Santo chegou. A água é encantada. Ela tem energia. A água é essencial para tudo. assim, onde é? Então, a água tem memórias. E lugares que tem cachoeira, a água se comporta diferente. E se a água do planeta inteiro fosse uma água só, um elemento só? Eu agradeço a água que bebo e a água que tomo. Quando a gente era novo, pequeno, a mãe proibia de a gente beber água direto do pote. A gente tinha que chegar no pote e bater sete vezes no pote pedindo água, acorda para eu beber tudo. Água! Era uma forma d'água de 200 litros, com um caneco de áigas bem grande. Então, a gente tinha que bater para a água acordar. Depois a gente bebia. Para a gente tomar banho, a gente tinha que se benzer. Porque existia o espírito da água. Está na briba. Isso é coisa de macumba, não, pastor João? É não, Chiquinho. Me pergunta aí, Chiquinho. Está na briba, está na briba, está na briba, está na briba, eu quero saber quem está na... que se está na briba, eu acredito, se não está, não acredito. Está na briba, quero saber. O que é isso? É meu jumento interior. E é? É. O que é isso? É meu gato interior. Hoje, preste atenção, tá? Ó, está na briba. A briba. Me diga uma coisa. Quem mantém a vida são dois elementos. Quem mantém a vida são dois elementos. Segundo a briba são dois elementos. Segundo a briba são dois elementos. Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Eu vou botar até meu chapéu de jalapão, de gurupi. Me diga uma coisa, pessoal. São dois elementos. Na Bíblia, são dois elementos. Quais são os dois elementos? Hein? Não. Na briba, no paraíso. Minha pequena Eva. Eva. No paraíso. Quais são os dois elementos que mantém a vida eterna? Pegou ou não pegou? Hã? No paraíso, são dois elementos que mantém a vida eterna. Quem é que vai pegar aí? Quem é que vai dizer? Está escrito na Briba, no livro de Apancalipes. Águas e plantas. É na Briba, pastor. É na Briba, Dalvinha. Hã? É chapéu de ouro, pastor. É, e esse chapéu aqui, esse mineral aqui, essa planta tem ouro dentro. É. O sol e a lua. Não, Cristina, Cristina. É, massa primeiro. Água e terra. Na Briba, gente, o que é que mantém a vida de Adão e Eva na Briba? Água e fogo. Anha, Maria. Adão. Eu vou tirar meus dois chapéus, de judeu e de jalapão, para quem acertar. Água e da vida. E riu, 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 riu da vida. Ela acertou. Ela, Jade, J.V. Na Briba, os dois elementos que mantêm a vida eterna... Assim, eu tenho que dar o chapéu para a Jade. Oi, Jadinha. Jade, tirei o meu chapéu de jalapão. Agora eu vou tirar o meu chapéu de juju. Tá? De juju deu. Ó. Então, na Briba, são dois elementos que mantêm a vida eterna. O rio da vida e a árvore da vida. Água e rio. Entendeu? Água viva. A Bíblia também diz que Abraão. Abraão. Abraãozinho, aqui do Nordeste, achou água viva. A Bíblia também diz que Isaac achou água viva. Que água viva é essa? Aí o teólogozão diz que é água corrente. Como é que o cara vai achar água corrente dentro de um poço? É? Que água viva é essa que deu tanta sorte para Isaac, que colhia cem por um? Que água viva era essa que Abraão achou? Que água viva é essa que a Bíblia dá destaque? Água viva. Que água viva é essa? Entendeu? É. Então, a Bíblia fala que a água da vida é que mantém a vida e a árvore da vida mantém a vida também. Então, água viva. Água viva. Esta mesma água foi falada por Cristo Jesus para aquela mulher e disse, Se você soubesse, se você soubesse quem é que está te falando, eu te daria água viva. E você não precisaria vir mais aqui beber desta água. Então, a água viva foi falada por Cristo. Foi falada pela Bíblia. Então, a água é encantada. Porque é uma coisa tão normal, a gente cozinha, a gente faz uma sopa, a gente faz uma comida com a água, que às vezes a gente não para para pensar que esse elemento, chamado água, é que mantém tudo. Mesmo no deserto, as criaturas do deserto, eles precisam de água. Então, a água, essa parte espiritual da água, tá? Fontes de água viva. Ana Maria. Exato. Então, a água, ela é viva e ela é como se fosse um espírito só. Agora, a gente falou da Briba, né? Falamos da filosofia de Jair de Assis, falamos da filosofia de Chiquim. Agora, vamos falar das filosofias de índios. Aos grandes índios maravilhosos, né? Tem aí o David, é um pajé, é lá de Manaus. E também Cata, Cátia e Luiz. Qual é o desenho que mostra água viva, conversando e interagindo com a criança? Dole um, ah! Dole duas, dole três, dole quatro, dole cinco, dole seis. Hã? Qual é o desenho? Muito bonito, por sinal. Assisti só apenas 38 vezes e 49 vezes. Eu assisti sem querer. E foi? Você assistiu 49 vezes sem querer? Foi. Ah! Eu conheço essa história. Bob Esponja? Não. Vamos lá? Minhas universitárias, falem, falem, falem! Eita! É autoridade. Ah! Ah, Patrícia, mãe véia. Oi, mãe véia! Patrícia! Patrícia! Ó, preste atenção. Tem uma Patrícia lá em Gurupi também. Ó, Moana. Patrícia acertou. Márcia Pinheiro. Moana. Magna Lira. Nemo. Não, Nemo não. O desenho de Moana. Dilma Fernandes. Então, você vê a Moana interagindo com o Mar. O Mar chamando Moana. Depois o Mar defende Moana. Depois o Mar joga ela para fora. E em todo o tempo o Mar interage com Moana. Inclusive, quando ela enfrenta Nefiti, Nefi, e a Nefi tenta matar Moana. O Mar tenta defender e o Mar se abre para ela colocar o coração do Nefiti. Você encontra ali uma verdadeira interação do Mar com Moana. Isso é história de Trancoso, pastor? Isso é história dos índios. A água é viva. Na igreja tem água benta, água rezada. Na briba, já falei na briba, mas tem aquela água que saiu do deserto. Que saiu da rocha. Água saindo da rocha, sim. O teólogo diz, é água que saiu da rocha. Jesus, não sei o que lá. Sim, mas é uma água especial. Água saindo de dentro de uma rocha. É. Então, entre os hindus, a água é sagrada. As cachoeiras são sagradas para muitas religiões que fazem seus cultos na cachoeira. Meu amor, é cachoeira. A água é viva e guarda memória. Maisa Santana. E diga assim, a água é encantada. Você está entendendo? A água, tanto ela é um espírito... Escuta o que eu estou lhe falando. Eu estou afirmando isso há muitos anos. Quanto ela tem espíritos. Então, tem uma diferença grande aí. Existem espíritos de mata, espírito de cidade, espírito do banheiro, espírito não sei de onde. Existem espíritos dos mares, das águas. Mas a própria água é um espírito. Você está entendendo? Sim, não, não. A água seria um ser inanimado, que sabe de tudo. Tudo mesmo, é? Aí se essa água falasse, aí nós estávamos lascados. E é, é. É, então a água sabe de tudo. Né? É. A Bíblia diz que tem água viva próxima a Sodoma. Tem. E Sodoma, e lá o rio, como é o nome? O mar morto está secando, né? Está surgindo barreiros de água doce no meio do mar morto. É. São centenas, tá? E são grandes. Mais ou menos de 10 metros por 10 metros de fundura. E são redondos. Buracos no mar morto. É. Então, isso vai dar pano para as mangas. Você vai pensar na hora que você for dormir. E um dia você vai dizer, ah, bem que aquele joiço de Assis falou, o Chiquinho também falou. Hoje, a água é viva. A água tem memória. Memória? Ela sabe de tudo. Porque ela escuta tudo. A água escuta tudo, sim. Eu não estou falando com você. Ei! Ei! Seu nome é Ei. Gostou, gostou? Eu estou falando com você. Você está ovando eu, não está ovando? A água está ouvindo. Dentro de você, a água está ouvindo você. Oxi! Oxi! É! Tem alguma pergunta ou tem alguma afirmação? Me legalizem que eu digo. Alguém tem alguma informação? Você vai falar com o seu marido. Marido. Aí ele fala, mulher. Aí você fala, marido. Aí ela fala, mulher. Aí eu troco e vou fazer tudo. Então, quando você conversa com o seu marido, com o seu filho, você na verdade está conversando com umas dez latas d'água. Oxi! É, a água está tudo dentro dele ouvindo você. É. Existe um outro patamar chamado de missão da memória. É, às vezes eu não me lembro o que você diz, mas eu me lembro de coisas de 1800. Sem palavras com essa descoberta agora, pastor. É de Ivânia Franco. Mas diga alguma coisa, mulher. Érica Tibúcio. Sério? Aí a Érica está falando com outra pessoa. É. Pois é. Então, é. O corpo humano tem mais água. Tem. O corpo humano tem muita água. O canal da Aline é muito bom, tá? Ela é muito simpática e também fala muito sobre Israel, né? É, dez letras. Dez letras d'água. É bom manter a água em movimento dentro de casa. Sim, uma cachoeirinha dentro de casa. Uh! Eu fiz até um lugar para botar uma cachoeirinha, mas não botei não. Pastor! Oi! Tem água em movimento dentro de casa. E é, Chiquinho? Tu botou uma fonte luminosa dentro da tua casa? É, não. É as goteiras. Quando chove, fica um movimento d'água danado. Invade tudo. Parece uma cachoeira. Vem, Maria. Se bem, menino. A Maria. Oxe! Como é? Ó, Chiquinho nem precisa botar uma cachoeira dentro de casa. Chiquinho, quando chove, vira cachoeira. Por quê? O meu amor é cachoeira. Diga alguma coisa. Vai, falha, desentupa. Essa água doce seria o relato da Bíblia? Eu não entendi. Vamos comer. Vamos comer sorda? Bora. A sorda tem água. O café tem água. E a água tem água. Hum, delícia. Vamos comer. Bora. Pega um cafezinho aí para você comer comigo. Essas peças d'água perto do Mar Morto, chama-se bolainis. Diga alguma coisa, vá. Deixa eu ver mais. Tem muitos canais mostrando Israel, mas o assunto não é Israel. O assunto é água viva. O mar à noite dá medo, dá. Viu? Sou lá. Eu tenho medo do mar à noite. Ele é misterioso. O mar é macho. Mas a água é fêmea. Oxê. É. O balde para tudo. Ladum. É. Assim, balde é chiquinho. Não precisa colocar cachoeira. Fontes de água energizantes dentro de casa. É só chover. Aí ele bota um balde. Fica. Bim. 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 Outro balde ali. Outro balde ali. É tanta cachoeira, pastor. É tão romanco. E é. É. Pastor, o senhor dê esse grito é para afastar os espíritos. Não querem que você fale sobre o que fala. Mas mostra esses espíritos. De quem manda é o senhor. É verdade. Água doce perto do mar morto seria Apocalipse 22. Sim. Ah, é. Tem uns buracos no mar morto e está água doce. Pura mesmo. Viu? 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 É. Deus colocou água saguada para que as memórias de Sodoma fossem apagadas. Água saguada, a memória, ela fica atrapalhada. Agora, água doce, não. Entendeu, menino? Mas agora o mar morto está secando e está surgindo água doce. O problema é que a memória de Sodoma pode surgir na água. Hum? Todo mundo não diz que quem beber dessa água volta sempre? A água tem memória, velho. É. Por isso que tem macumba com mijo, pastor. Tem. Tem muita macumba com mijo. E tem muitas coisas energizantes com mijo. Tem gente que bebe até mijo. Meu amor é ter... Meu sonho é ter um lago. Será que eu vou ter ainda? Vai, mulher. Faça um lago. E bote peixe dentro. Uma fonte dentro de casa é uma das coisas mais energizantes que existe. Mais energizantes que tem. É. Passarinho. Pedras preciosas. Pedra ága. 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 É. Ága. Áiga. Pedra áiga. É. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver. É. É. Deixa eu ver aqui, tá? Cadê, meu Deus? Eu apertei no botão aqui e saiu um play VIP. Não, não, não. Não quer nada de jogo, não. Não, não, não. Poxa, como é que eu faço para sair dessa? Agora deu. Acione. Ó, ficou um jogo. Peraí, peraí. Não exibir esse anúncio. Não. Eu quero sair, velho. Como é que eu faço, meu irmão? Hein, meu irmão? Agora, não tem como sair, não. Isso é vírus. Hã? Eu vou reiniciar esse negócio. Então, pedras, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ó, só um minutinho, tá? Ok. Pronto. Deixa eu ver aqui, que eu quero mostrar para vocês umas pedrinhas, tá? Então, pedras e agora cachoeira. Não tem coisa melhor do que uma cachoeira dentro de casa. De dia e de noite, vai energizar toda a sua casa. Eu fiz um ambiente aqui, um clarabóia, para cima. E também fiz um outro ambiente para pegar uma cachoeirinha. Né? Cachoeirinha também não é tão cara, não, tá? Dizem que fazer xixi em cima da macumba, anula. Sim. Tem que ter cuidado. Não, você pode fazer xixi e jogar em cima. Tá entendendo? É. Para não ter contato direto da macumba com você. Se for homem e for mijar em cima, pega direto. Se for mulher, ela vai ter que se abrir. Não. Então, pode mijar e jogar em cima. Ah, pode ter felicidade? É. Ó, isso aqui. Deixa eu ver uma coisa simples, né? Isso é cheio de pedras. Aquelas pedras que tem no peitoral do... Aqui foi um presente, tá? Ó. Ó. Deixa aqui. A água, ela também é extremamente interativa. Tem alguma pergunta para responder? Eu tenho um sonho muito pescando peixe. É bom. Aquela pedra do olho do tigre faz alguma coisa. Deixa eu ver mais. Dizem que xixi em cima da macumba. O xixi é posse, tá? É posse. Depois eu vou mijar no meu marido. Me diga. Amo pedras, pastor. Ontem consegui o olho do tigre. Ah, muito bom. Água está preta. Essa daqui. Água da preta, ó. É azul, né? Água da... Água está azul. Para abrir o terceiro olho, se você botar ela dentro d'água, tem algumas pedras que interagem muito com água, tá? Se você botar ela dentro d'água, tem alguma pergunta, vai perguntando aí para a gente ser legalizado, para responder. Tá? Vai falando aí. E está tudo na Bíblia, gente. Aí o cara diz, ó, esse pastor é meio coisado, porque ele mostrou um monte de pedra. Sim, tem um monte de pedra no peito do sacerdote. E eram essas pedras aqui, ó. Tudo na Bíblia. Então, a água, ela é mística. A água, ela é um espírito. Mas a urina é da pessoa e não vai pegar... Não, você não pode gerar um contato entre você e a macumba, principalmente na genitária. Se o homem for mijar em cima da macumba, aquele mijo vai bater lá e vai gerar um fio. Um fio. Vai pegar mesmo no pinto dele. Se a mulher for mijar em cima da macumba, então, ela vai se abrir, a porta alta aberta. Então, pode-se mijar e jogar na macumba. Aí a pessoa escolhe como fazer, né? Mas não... Quando você joga um mijo sem estar ligado em você, aí você já anula aquela macumba. Mas o mais fácil é você jogar água e sal, tá? É. O filme Avatar fala do espírito da água. Hein, Ivan? Como é que ele fala, Ivan? Mostra aí, Ivan, para eu me lembrar. Água, quando recebe a oração, fica poderosa. Sim. Você pode... Eu vou ensinar para você agora como energizar sua água. O senhor é místico, é eu? Isso é uma caúnia. Isso é uma facanilze. Fernanda Faria. Quem é místico é Chiquinho. Eu sou... Teólogozão. É, é. Não me confunda com Chiquinho, porque eu sou muito chique. E eu sou Teólogozão. Agora, Chiquinho é místico. Fica assim, mas meninas, Maria, querida, padre, vou usar uma pulseira de ouro. Olha, menino, cuidado. É. Eu vou ensinar para vocês, me lembrem, tá? Como energizar a água agora. Ao vivo! É. Pastor, dá férias para o Chiquinho. Não. Chiquinho, meu amigo, é meu amigo de companheiro. As diferenças se somam, tá? Eu sou Teólogozão, tudo no original grego, da Baixa da Égua. E Chiquinho, ele é viajante do tempo. E é? É. Ele viaja os tempos. Ele tem conhecimento extraterrestre. Ah, pastor, fala sobre o poder das pedras. Não, a gente está falando sobre o poder das águas. Pastor, o senhor é um Teólogozão da Baixa da Égua. Sim! Obrigado! Valeu! É esse jeito, Fernando Afarias. É. Ai, me sinto demais. É. Gosto de pedras e minerais? Sim, senhora. Está tudo na briga. Ah, religiões como o hinduísmo, o próprio índio, ele respeita a água. Existe a mãe da água, que é um espírito, uma mulher, do cabelo lindo, nua, que depois foi confundida com a Imanjá, com o Iansã, com o dia 24 de agosto, como é o nome, da Ixumaré. Então, eles botaram o nome de outras entidades. Existem espíritos maus e bons na água, mas existe o espírito da própria água, que Verônica viu. Olha no filme Riaste das Quenga. Quem é que assistiu? Não viu naquela parte que Verônica se viu na água? Como interagir com a água? Olha, pergunta maravilhosa. Você pode abençoar uma água, beber minerais, pedras preciosas na água e beber. E essa água que está dentro de você, que nós trocamos água. Trocamos água constantemente. Nós bebemos água, um beijo, passa água. Então, essa interação da água gera energia. O que é que energiza a água? Energiza a água é o movimento. Por que o seu sangue se movimenta? Para energizar. E o seu sangue é 70% água. Bem, tem muitos rituais, viu, Lili? Esses rituais servem até para curar pessoas, não é? É. Agora é uma coisa meio, está entendendo? Assim, coisada, poêmica. Energiza a água com cristais e luz do sol. Sim, luz da lua. Toma um banho de lua, tomar banho na presença da lua é ótimo. É. Ah, põe eu vou tomar banho. Ó, cuidado, não vai tomar banho na laje. O cara vai ficar olhando para tu, viu, se você ir tomando banho na laje. Aí vai dizer, foi pastor Joios que mandou tomar banho na laje. Sim, mas você tem que, se você tiver um lugar onde você possa tomar banho na lua. Agora, o banho da lua é perigoso quando é dentro do rio. Porque na lua cheia e na lua nova tem muito espírito nadando na água. Pode puxar você, principalmente no mês de agosto. É duas coisas, acidente de carro e afogamento. Cuidado. Na água ela interage com as energias. A água tem muitos portais. Inclusive da vida eterna. O portal da vida eterna é na água. Rio da vida. Para que rio da vida, gente? Deus não é vida? É só Deus... Você vive para sempre. Não, tem o rio da vida. Por quê? Porque é as leis. As leis vivas. Eu oro na lua vermelha, pastor, todo mês. Lilian. Mas vai perguntando, vai falando. Diz aí para eu anotar aqui. Aí fica registrado a sua conversa comigo. Boa tarde, pastor. Qual o cuidado que se deve ter no banho? Gostei demais. Lucivânia Alves. Você não deve comer e tomar banho. Nem comer comida pesada e nem fruta. Tem algumas frutas que é pesada. Pitanga, essas coisas. Você não pode comer e tomar banho. Porque dá uma incongestão cerebral. Porque o sangue se movimenta. O sangue é vivo. Porque é como uma água. Quando você anda, o sangue vai para os pés. Quando você pensa, o sangue vai para a cabeça. Quando você come, o sangue vai para o bucho. Quando você faz aquilo, o sangue vai para aquilo. Você pensava que o sangue não anda não? O sangue é a água. O sangue é vivo. Informações privilegiadas. Mas a ciência já sabe disso. O sangue se concentra no lugar onde está sendo usado. A mulher tem oito litros de sangue. O homem tem sete. Por que a mulher tem mais sangue do que o homem? A mulher tem mais veias do que o homem. E tem mais sangue. E tem mais ponta de veia. Por isso que ela tem mais, como é o nome, aquele negócio, varizes. A mulher, ela sente mais. Uma passada de mão no homem, ele sente menos do que uma passada de mão na mulher. Ela é mais sensível na pele porque ela tem mais veia. E o sangue se movimenta. E a mulher tem oito litros de sangue porque ela perde um litro todo mês. É. Como a natureza é linda, né? A mulher tem oito litros de sangue porque ela perde um litro, um litro e meio todo mês. Então, a natureza já deixa um de reserva, um e meio de reserva. O homem não perde sangue. Então, não tem reserva. Exato. E o sangue se locomove como se fosse uma água. Você está andando, o sangue está nos pés. Você está tal, 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 tal. Então, não se deve amar e ir tomar banho. Dá um tempo, velho. Você fez aquilo. Você foi tomar banho, dá incongestão cerebral. O que é incongestão cerebral? É que o sangue está todo concentrado naquilo. De repente, bota água na cabeça e você perde a consciência por cinco, três segundos, quatro segundos, que é o suficiente para você se afogar. Então, o cara está na beira do açude, faz amor com a menina, almoça, faz love, love cinco vezes, aí diz, vou mergulhar, ele está correndo risco de vida. Inclusive, no açude de bodocongó, 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 tem centenas de pessoas mortas, porque tem um cabaré de lado, os caras faziam amor com a menina, ia tomar banho, mergulhava, ficava. Por quê, pastor? Porque o sangue estava concentrado na genitária. Aí, quando o cara mergulha, a água fria, o cérebro fica sem sangue. E aquela mulher que tem pouco sangue na cabeça, pode até desmaiar naquela hora, porque o sangue vai todo para aquele lugar. Então, o sangue se comporta como se fosse uma água, uma água viva. Não se deve beber água gelada à noite e evitar água gelada durante o dia. Não é mimimi nem frescura, para você não ficar com gripinha. É porque a água gelada é muito agressiva. Bem, quando está fazendo calor, não tem coisa melhor, não é? Mas ela é muito agressiva. Tem veias que passam dentro do seu estambo, quando bate a água gelada, ela contrai e pode ter um derrame. Então, vamos lá. Não se deve tomar banho, evitar tomar banho no mês de agosto e se benzer. Oxê, eu vou passar o mês de agosto todo dia sem tomar banho, é? Não, tomar banho assim, em piscina, em lago, cuidado. É o meio das cobras, do cachorro doente. Então, evitar, não é proibido. Evitar mergulhar de cabeça, evitar ficar com os pés dentro da água, alguma coisa pode te puxar lá para dentro. Outra coisa, churrasco, o cara comeu um churrasco, uma picanha, uma chuleta. Cuidado com a chuleta. Comer o chuleta, não toma banho. Diga comigo, comer o chuleta, não toma banho. Porque chuleta é forte, não é? Para você decorar, comer o chuleta, não toma banho. Comer o chuleta, não toma banho. Aí, então, o cara come uma chuleta e vai tomar banho. Aí, dá incongestão cerebral. A gente pensa que é incongestão cerebral. Por quê? Porque ele comeu, a barriga dele está cheia. Então, o sangue está onde? O sangue está na barriga. Quando bate a água, às vezes se contraem e o cérebro precisa de mais sangue. Mas não tem sangue. Aí, ele morre afogado. Quem mata não é a incongestão cerebral. A incongestão cerebral dá uma lezeira. Às vezes, dura meses. Mas a maioria da incongestão cerebral é menos de um minuto ou dois. É o suficiente para o cara morrer afogado. O cara fica assim. Dá um grito na cabeça do cara e faz... O cara está na beira da piscina, no sol quente, mergulha de cabeça. Comer o chuleta, não toma banho. Comer o chuleta, não toma banho. Olha, Lilian. Então, assim, hoje o pessoal mais novo não acredita nisso. Se levanta de três horas da madrugada, vai na geladeira. Abriu a geladeira, já está errado. Pega aquela água bem gelada, blu, 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 blu. Aí pega um copo e glu, 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 glu. Tu está pedindo para morrer, velho. A água tem perigo. Porque ela está conforme o ambiente. Outra coisa. A água comporta-se conforme o ambiente. A água é frágil, mas ninguém aguenta a sua força. A água é contida. Mas, uma vez vazada, ela estoura tudo. A água mantém o seu nível, mesmo em desnível. A água é um espírito. A água é mágica. Agora, o nosso comportamento é o seguinte. Você está com 40 graus, 38 graus, dormindo debaixo do cobertor. Vai tomar banho? Está pedindo para morrer, velho. Vai beber água gelada? Então, os cuidados que você tem que ter com a água. Água benzida. Por exemplo, você está com um copo na mesa e está falando besteira, falando coisas ruins. Se você beber essa água, você está bebendo tudo o que é ruim. Por isso, deve-se evitar notícias ruins na hora da mesa. Ouvir uma coisa sobre política, sobre moída de política, essas coisas, tudo bem. Mas, aquele assassinato, morreu oito, arrancaram a cabeça de um ali. Você está batizando a água da comida com notícia ruim. Vai ficar com depressão. Aí, depois, a pessoa diz, eu estou com depressão, mas eu não sei o que é. A água que você bebeu, cheia de coisa ruim. A ciência, a ciência, a ciência, como é, Cheguinha? A ciência, a ciência, já comprovou isso. Chama-se cristais de água. Quando a água é exposta a coisas ruins, ambientes ruins, ela cria cristais como se fosse espinhos. Quando ela é exposta a coisas boas, ela cria cristais redondinhos e bonitos. Uma música de Beethoven, Chopin, gera redondos, coisas lindas. Um rock ou uma notícia ruim gera cristais pesados, pontudos. Isso vai para dentro de você. A água é a alma da terra. A água faz parte da água da terra. Da alma da terra. Meu amigo morreu, pastor, de tanto ver coisa ruim no celular. Está vendo? A gente fala, a pessoa pensa que é brincadeira. Aí, Eric Tiburcio, comeu chuleta, não pode tomar banho. Comeu chuleta, não pode tomar banho. Está vendo? Isso vai ficar na sua cabeça. Comeu chuleta, não pode tomar banho. Comeu chuleta, não pode... Chuleta é uma comida bem forte, né? Mocotó também. Aí fica na sua cabeça. Comeu chuleta, não pode tomar banho. Comeu chuleta, não pode tomar banho. É, porque, principalmente, depois da idade de 40, 50, a gente fica mais frágil. Então, se houver algum treco-treco à noite, dá um tempo, velho. Se fosse lavar, devagar, molhando os pés, tal, não vai entrar debaixo do banho, não. Quando a pessoa é nova, mas os novos hoje estão mais fracos do que os velhos, a pessoa fez o love-love e já entra debaixo do chuveiro frio. O organismo aguenta porque é novo. Mas o véio, se entorta todinho. Então, comeu chuleta, não pode tomar banho. Comeu chuleta, não pode tomar banho. Existe magia na água, pastor? Existe. Existe, inclusive, investigação na água. Experimente um dia. Bem, tem que ter alguém perto, tá? Você deita na água, aí pode deitar de bunda para cima e de bunda para baixo. E você entra em transe na água, você viaja, velho. Eita, dica! Olha o mistério fresco! Sim! Como é, pastor? É. O senhor já fez isso? Já. Mas tem que ter alguém perto, tá? Por quê, pastor? Porque a pessoa pode entrar em convulsão ou fazer uma viagem e o organismo afogar. Tem que ter alguém perto. É uma lei. E isso não existe de hoje, não, tá? O banho que purificou na mão. Exato. Porque a água do rio lá, de Israel, tinha unção e a bênção de Deus. Não era que ele era o melhor rio do mundo. Era que ele tinha energia no povo de Deus. O que é chuleta, pastor? Pesquise aí o que é chuleta. É. Com o meu chuleta não pode tomar banho. Com o meu chuleta. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Érica Tibúcio. Verdade? Sim. De cada pedra, mineral verde, azul, transplante, pronto. Você quer ver? Bota um bocado dessas pedras dentro d'água e toma água para tu ver. Cuidado para não se rasgar. Perigosíssimo, pastor. Sim, perigosíssimo, tá? Bem. É sempre bom ter alguém avisado e de bom coração perto de você. Aí você deita numa piscina ou deita numa banheira, tá? Aí você fecha seus olhos e começa a viajar. A sua força é multiplicada. Uhul! Uhul! Você quer viajar para onde? Porque tem gente que não sabe para onde quer ir, né? Então você quer viajar para onde? Eu quero viajar para o passado. Eu quero desentupir minha raiz. Então você deita. Aí você imagina para onde você quer ir. Uhul! É. A água tem que estar numa temperatura não muito fria, não muito quente. Tem que estar numa temperatura ambiente. E você tem que estar dentro da água alguns minutos antes. Você não pode entrar e entrar. Você entra, toma banho. Aí você vai ficar com a temperatura da água. Geralmente uma piscina sem ser aquecida, a temperatura é 17 graus, 19 graus. Uma aquecida é 35 graus, 30. O certo é 30. Então você entra na água, abre, tem que abrir tudo, tá? Nada cruzado. Abre e você fica ali imaginando. Você pode ficar de coca, pastor? Pode. Você pode ficar de frente ao sol? Pode. Aí você vai imaginar. Você pode falar com a água. Você já falou com a água? Nunca falou, né? Fala debaixo da água para você ver. Aí você imagina. Você faz uma viagem astral. E muitas dessas viagens você não vai lembrar. Você só vai lembrar dias depois. Ele vem como um flash na cabeça da pessoa. Minha vida é um flash, flash, flash. Subiremos nos botões antiatômicos. Olha, meu amor. É o final da odisseia terrestre. Suadão e você será. Minha pequena Eva, Eva. Canta, Chiquinho. Eu tive relação sexual minutos depois. Fui nadar no mar. Quase morri. Quase desmaiei. Olha, principalmente para macho. Para homem. Para mulher é perigoso também. Mas para o homem. O homem tem menos veias. O sangue do homem é mais pressão, um pouquinho. A mulher tem muitas veias. Então, ela resfria mais rápido. Está entendendo? Mulher só não tem frio nas pernas. Por que, Chiquinho? Vai para o forró. Aí vai com casaco e vai de shortinho. Oxi. Oxi. E é? As pernas da mulher não fazem frio, não. E é? É. Minha irmã Maria. Olha, Chiquinho. Ele mesmo falou aqui, tá? Ele falou aqui que fez amor, foi tomar banho e quase morreu. Principalmente em rio. Sabe por quê, gente? O rio, ele é frio, tá? Eu conheço o rio demais. O rio é gejé. O rio é gejé, é... É gejé. É gelado. Então, o cara está na beira do rio, independente de mulher, de homem, alguma coisa, ele está levando sol na cabeça. Então, se você botar um termômetro ali na cabeça do cara, você vai dizer, puxa, vai estar pegando fogo, véi. Então, a pessoa, aí a pessoa diz, não, agora eu vou mergulhar para me mostrar para a menina que eu sou bom de mergulho. Aí diz, menina, olha para eu. Uau. Pode ficar ali mesmo, tá? Eu medito e prestou que estou dentro do mar, profundo, pensamentos, é maravilhoso. Bem, eu já estive no fundo do mar umas duas vezes já, né? Mas aí eu estava na minha cama. Mas eu também já fiz isso, tá? E fiz... Pronto, eu vou dizer que o... O espeto do ferreiro é de pau? É. Eu fiz sozinho. É, mas é perigoso, menino, 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 menino. É perigoso, viu? Por quê? Que você pode sair do corpo e se lasca. O corpo afoga. Faz mais perguntas aí. É. Por isso que cachoeira, pastor, dá tanta tesão. Cachoeira é usada para fazer sacrifícios. Cachoeira é usada para fazer cultos. E casais sentem aquilo quando chega perto da cachoeira. Põe muita energia quando a água bate ali. Já fiz aquilo com meu marido na água da praia. E não aconteceu nada. Não. Fazer aquilo na água é bom, né? É. Eu não falei que acontece nada, não. Mas é bom. É. Deixa eu ver mais. É. Assim, eu estava precisando de uma resposta. Eu farei isso. Se for feita a vontade de Deus. Eu não entendi. Alguém está falando com alguém. Eita, mistério! Quem tem energia é boa. Quem tem energia é boa, tá? Porque aí, quando você entra ali, você entra no universo. É como se você estivesse em uma antena. Tá? É duas coisas. A pedra preta te faz viajar. A pedra preta. Se você achar uma pedra preta polida, Essa pedra, toda pedra preta, ela traz um treco-treco, tá? Um chum. É. Então, a pedra preta e a água, tá? É. Meditar nas águas. Você não precisa nem estar totalmente dentro. Se você estiver na praia e você meditar, tá? Na praia, você consegue, tá? Ou seja, você precisa só colocar o dedinho na praia. O dedinho. Só o dedinho. É. Deixa eu ver. Mas o Ciclê de Borgesena, Oi, Ciclê de, a gente tem que conversar, menina. Eu estou tentando atender as pessoas o máximo possível, tá? Mas amanhã, Ciclê de, liga pra mim, por favor, tá? Verdade. Eu sinto muita energia, é forte. A cachoeira é fenomenal. É a cachoeira, a água, né? É. Mas, no caso, se você espiritualizar a relação, viu? E tentar no mar, você pode sentir algo diferente, né? É. Bem, fomos ensinados, antes de tomar banho, se benzer com a água. Então, você tem que pegar a água que você vai tomar banho, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo de Deus, amém. E molhar a nuca. Molhou a nuca, a possibilidade de você ter um treco-treco é bem menor, tá? É. Deixa eu ver mais. Tem mais alguma pergunta ou alguma afirmação, tá? Eu quero responder sobre sonhos também. Eu, Valdineia, Xavier da Silva. Oi, Valdineia. Senhor, nhaão. Esse é meu gatinho. Na nascente, Guarapé daqui, pastor, a água é maravilhosa, bem geladinha. Que coisa bom. A nascente também tem muita energia, tá? Um dos lugares que eu senti mais energia é nos fervedouros do Jalapão. Eu fui atrás disso, tá? E fiz exatamente isso que eu estou falando a você. O fervedouro não é perigoso. Primeiro, minha família estava lá, né? Segundo, que você não afunda. Então, em mais de cinco, foi seis fervedouros, eu fiz exatamente isso. Botei minha cabeça. Você boia, você não afunda. E o fervedouro é ligado ao centro da terra. O fervedouro do Jalapão. O Jalapão e o Egito têm alguma coisa a ver. Então, você... Aquela água mineral, você pode abrir a boca, beber. Se você abrir a boca na água e deixar ela aberta, a energia é muito maior. Um dia que você for lá no Jalapão, você faz isso. Você pode fazer de costa, pode fazer de frente. Eu fiz em pé e de frente. De costa eu fiquei com medo. Pastor, quantas águas tem no mundo? É uma água só. Rock Lice! É uma água só, só que em diferentes maneiras. A água, ela se adapta ao ambiente. Se está quente, ela fica quente. Se está frio, ela fica frio. Ela é totalmente adaptável. É uma das coisas mais adaptáveis que existe na terra, a água. Ela vira pedra. Água vira pedra. Água vira água. Água vira vapor. Água vira vento. Água fica quente, fica fria, fica saguada, fica doce. Ela tem algumas alterações de pH. Alterações de pH. Oxem! 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 O pH da água, ela altera, né? Conforme o ambiente também, tá? E aquela magia feita na bacia com água? Água, né? Você pergunta a água, a água aparece. Você pergunta a ela, ó, água, quem é que fez essa macumba? Aí aparece o rosto do macumbeiro. Oxem! Já fiz isso. E é? É. Vir Maria. É. Mas os judeus não faziam isso também, só que era com tumir e urim. Gente do céu. Tem sempre um ponto de convergência. Os povos antigos tinham muito isso. Rios sagrados, como o rio Tamza, como na Índia, o rio sagrado de Israel. O cara diz, não, os hindus, fala que o rio dele tem energia. Isso e tal, tal, tal. Sim, mas o rio de Israel não curou as pessoas? Gente do céu é a mesma coisa. Isso muda a religião. É. Pastor, é fangaquigo. Fangaquigo é fanatismo. Esse negócio de dizer que tomar banho no rio fica bom. Então a Bíblia é fanática. Entendeu? Então a água, ela obedece, ela é obediente. Agora, quando ela desobedece, ninguém segura a sua força, não. Você é a água. Está me escutando? Então a água está me escutando também. Oi, água! Água dessas moleias, desses homens, hein? Oi! A água sabe de tudo, velho. É. Pastor, tem algum ritual para fazer na hora do banho? Eu acabei de falar. Patrícia é filha do rei Jesus. O ritual que eu conheço é se benzer com a água. Pega a água, se benze e coloca a água na nuca. Tem alguns que botavam na boca também. Mas isso é muito ultrapassado. Botar na nuca e se benzer. E quando for tomar banho, bota o pé, bota o outro pé, bota as coxas, bota a poupança, entra de ré, aí molha o bucho, né? Evitar a entrada de cabeça. Está entendendo? É muito perigoso esse negócio de entrada de cabeça. É. Quando eu estou me sentindo mal, gosto de tomar banho na praia. Ótimo! Aí alivia. E você também pode pegar uma bacia de água e passar cinco minutos com os pés dentro da bacia de água. Só que esta bacia, veja aí, dez maneiras de descarregar a energia, Jairus de Assis. Dez maneiras de descarregar a energia, Jairus de Assis. Dez maneiras de descarregar a energia, Jairus de Assis. É um vídeo. Então, você quer descarregar, trabalha num ambiente muito pesado, chega com dor na nuca, então você pega uma baciazinha de alumínio, se não tiver, bota duas panelas, uma panela, mas é bom uma para ficar uma água só. Aí você, para tirar a energia, você reza o Pai Nosso, girando a água para o lado esquerdo. E depois bota os pés cinco minutos. Pode contar no relógio. Aí você vai um dia, vai procurar a minha live e vai dizer. Você descarrega tudo, velho. Tudo. Não precisa botar sal, não precisa botar nada. Agora, a água tem que ser uma temperatura mais baixa do que o seu corpo. Ou seja, não pode botar água quente, fervente. Se botar quente, mas tem que ser abaixo da temperatura do seu corpo. O bom é a água natural. Água, entendeu? Diz que essa água solarizada tem muitos benefícios, pois retira o cloro e o flúor e fica também energizada pelos raios solares. É. Só não pode tomá-la quente, porque os raios solares têm radiação. Tem que deixar esfriar, não é? Existem milhares de rituais. Tem mais alguma pergunta? Deus abençoe o pastor. Joilson de Assis, sua família, derrame um mar de bênçãos sobre ele. Sandra Weckler. Gostou, Sandrinha? Quando eu estou me sentindo mal, gosto de tomar banho de mar. Olha, você, quando tiver, tem esse ritual da bacia, tem o ritual da coluna, você pode lavar a coluna, a água bate aqui e fica descendo pela sua poupança. Agora, você tem que esperar uns três minutos ou quatro. faça isso quando você tiver. A água tem que bater na nuca, tá? Não pode ser quente. Se for quente, não tem. Tem que ser fria. Ela vai descer, você tem que aprumar ela para ela descer mesmo no reguinho da coluna. É. Três minutos é o suficiente. Tem o da bacia, né? Também você pode mandar seu marido, a sua esposa lavar a sua coluna, né? Então, você lava com água. Oxê, vai lavar com o quê? Não, porque o cara bota desodorante, perfume, shampoo. Não, não precisa nada disso. Só água. Só água. Agora, tem que lavar do pescoço a poupança. Na frente, é do mesmo jeito. Bota água para bater aqui na guela, no queixo, e a água tem que descer no meio dos seus peitos, bater no umbigo e ir até embaixo. Isso faz você descarregar muitas energias. Se você não quer fazer isso, porque tem que tomar banho, se molhar todinha, faça no pé. Está na Bíblia, que o profeta mandou o cara tomar banho no rio, mas está na Bíblia um dos maiores rituais, chamado, chamado, qual foi o ritual que Jesus Cristo fez? qual foi o ritual que a mulher pecadora fez em Cristo e qual foi o ritual que Cristo fez com os discípulos? Vamos ver quem está ligado em mim para eu tirar o chapéu. É praticamente o mesmo ritual. O ritual que a mulher pecadora fez em Cristo e o ritual que Cristo fez nos discípulos. Lavou os pés. Doutora Lígia Viana, é, então está na briba, gente. Olha, aqui eu falo na briba, na ciência, na cultura. Você está entendendo? O pé representa tudo. A minha esposa, ela é, como é o nome, aquele pessoal que enfia agulha na gente, enfia. Como é o nome, ela é o zonoterapeuta, né? E como é o nome daquela pessoa que enfia agulha? Aonde, hein? Aonde você quiser. Aí, às vezes, eu estou com dor no braço, ela vai e faz massagem no pé. Estou com dor no braço esquerdo, ela faz massagem no pé direito. Estou com dor no braço, é a acupuntura, Valeu, obrigado. Na Lima. Eu estou com dor no braço direito, ela faz massagem no pé esquerdo. Passa. Gente, parece macumba, parece coisa errada. Não é. É porque o pé da gente é o painel de controle. Seus fígados, seu intestino, seus braços, estão tudo ali. a cabeça é o dedão, os braços é os dois primeiros dedos e os outros é os outros dois. O que é que você quer? Eu estou falando mistério. Massagem no pé. Vem cá, vem cá. É massagem por reflexologia. Massagem por reflexologia. Então, a Sione, ela faz massagem por reflexologia. Ou seja, onde um órgão representa todos os demais. Então, quando eu quero, estou com dor no braço direito, ela faz no pé esquerdo. Quando eu estou no... Porque um passa para o outro. E é um mistério, gente. Mas é um mistério tão grande que parece mentira. O cara está com dor no ombro, está com dor na nuca, aí ela faz a massagem no pé e aí passa, velho. Passa. Ela faz com a mão quase doida. Ai, ai, devagar, devagarzinho, né, Sione? Aí ela pá, e fica bom. O nome dessa... Sansa. Como é o nome? Sansa. Dessa ciência é reflexologia. Sione, Sione. Esse é meu gatinho, ele é todo sabido. Oxê. Reflexologia é... É. É. Aí, quando as duas estão no pé? Aí tem que saber, né, qual é. Faça uma massagem nos pés. Iaiá. Ah, Miriam! Iaiá é... Para ela dormir. Fica calminha. É, tem que fazer com a mão fechada, não é, Sione? Assim, ó. Como se estivesse dando um murro, assim, ó. Aí dando a... Aí faz... É. Oi, Miriam! Cadê a Iaiá, linda? Posso mostrar foto de Iaiá? Posso? Iaiá é maravilhosa. Sou apaixonado por Iaiá. Tão sabida. Eu vou ajeitar Iaiá para Samuel. Vou. Patrícia, filho, é um mistério misterado, pastor. É. O problema de um reflete em outro. Exato. Agora, se a dor for no ombro ou no braço direito, você tem que fazer no pé esquerdo. Se for no braço esquerdo, no pé direito. Entendeu? Então, está na Bíblia que se lavava os pés. O teólogo João diz, Nossa, eu lavava os pés para limpar a sujeira. Sim. E por que não limpa o resto? Não. Os pés é onde descarrega a energia. A igreja devia fazer lavar pés. É. A igreja devia fazer lavar pés, porque o lavar pés, Cristo fez. Mas a gente não quer fazer. Acha feio. É. Então, assim, eu acho que a igreja devia fazer o lavar pés. Mas você pode fazer um lavar pés em casa. O marido está estressado. Até pressão, quando a pressão está alta, se a água da bacia estiver fria, a pressão baixa um pouquinho. Depende do estouro da pressão. Tem que ver isso aí. O anjo movia a face das águas e quem entrava nela era curado. Valeu, Ivan. Ivan. Ivan Carlos Oliveira. Obrigado, Ivan. Me lembrou. Por que o anjo não cura sem a água? Então, a água era movida pelos anjos. Então, se você quer descarregar, é para o lado esquerdo. Não. Aqui tem ainda. Se você quer descarregar, você tem que orar, rezar na água, fala com a água, reza na água, para o lado esquerdo. Se é para colocar alguma coisa, é para o lado direito. Eu vou ensinar isso para você amanhã. Gente, eu preciso fazer essa massagem nos pés. Deve ser muito boa. Não, é bom demais. Relaxante. Às vezes, ela me faz desmaiar. Ela fica só metendo a mão no pé. Aí eu faço... Mas apaga, velho. Isso é macumba. Essa mulher... Não sei não. Isso é ciência. É ciência. Mas a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra isso. Então, você pode... Pastor, estou tudo carregado, pastor. É claro que nada é feito de uma coisa só. Tudo é feito de um conjunto de coisas. Então, você bota os pés na água, que vai te ajudar. Tem que fazer lavar pés na igreja. É algo que remete a humildade. Sim, eu preciso fazer o meu filho para deixar, desinchar, pastor. Sim, aquela questão é que tem que orar e continuar orando. Você tem a legalidade. Mas, às vezes, o filho não quer fazer algum tratamento espiritual. Mas, independente dele querer ou não, você não é mãe? Vamos continuar orando. para que todo o mal seja desfeito. Na igreja que eu frequento, eu tenho o lavar pés, às vezes, as mãos. Então, preste atenção. Existem mistérios na água. Diga comigo. A água é mágica. Como é que eu falei? Eu esqueci o que eu falei. É água... É o espírito da água. A água é tudo. Sem água, nada existe. Nada. Mas sabe o que é nada? Eu sei que nós somos feitos de terra, mas quem mantém a vida é a água. A árvore precisa da terra, mas a água é mantida pela... A árvore é mantida pela água. Escalada, pés, patrismo, tal, tal, tal. Muito bom. Aprendendo com o senhor, pastor. São mistérios misterados. A água tem memória. Agora, quem me lembra a frase que eu disse? Esqueci a frase que eu disse. É magia da água. A água é mágica. A água... O que é que me lembra, gente? Sim, o pé é um painel. A água sabe de tudo, gente. É. Deixa eu ver. Há pontos específicos nos pés que alcionam os órgãos do corpo humano. Luciene, sim. Ah, tem até magia nos pés. Eu desenvolvi um tratamento de cócegas nos pés. Está no livro Enigma dos Sonhos, há 20 anos atrás. Memória celular. Opa, chegou um cafezinho. Ô, obrigado. Tome. Tome isso aqui. Aqui. Obrigado. Deus te abençoe. Mas eu falei uma frase aí. O que é que me lembra a frase que eu falei? E vamos falar? Joyce Maria, fale sobre o sonho, pastor. Qual sonho? Vamos terminar esse assunto? Deixa eu experimentar aqui. Água é fonte de vida. Não, foi uma frase que eu disse. Água é mágica. Água é espírito. Não é... Delícia. Pastor, é por isso que a mulher parida bebe água de parida, com os pés na água. Como é sistema, a mulher parida bebe água de parida. Água viva. A água é viva. A água é um espírito vivo. É um ser animado. Como adquirir o livro Enigma dos Sonhos? Eu não vendo o livro Enigma dos Sonhos. Eu envio para quem manda uma oferta. Algumas pessoas também já enviaram oferta e eu não vi a mensagem. Então, eu envie de novo. De quanto é essa oferta, pastor? De quanto você quiser. Ajude a obra, tá? Mande o Pix. E no Pix você manda o e-mail ou o zap. Eu salvo no meu celular. E aí eu mando o livro para você. Mas como eu atendo muita gente, possa ser que eu esqueça. Então, você fica lembrando. Pastor, meu livro. Pastor, meu livro. E eu mando. Pastor, e o batismo na igreja católica. Aí é um outro assunto. Mas é um assunto muito interessante. Me lembra amanhã? A água tem memória, pastor? Sim. Mas eu falei. A água é mágica. A água é animada. É um espírito. Eu falei uma frasinha que eu vi ontem à noite nos sonhos. Eu já mandei, pastor. E não recebi. Já se clarei de voz de cena. Eu não mandei para tu, não. Foi, mulher. Ó, uma mulher que a gente conversa direto com ela. Me lembre, mulher. Aí os caras vão dizer. Tá vendo? Tá vendo? Então, eu vou mandar para você, tá? Vou mandar pelo seu zap. No instante, vai. Vamos pegar um copo d'água e abençoar, pastor? Sim, eu vou ensinar para você como abençoar a água. Ó, eu era obreiro novo, né? E eu estava lendo sobre os tibetanos. Então, os caras levaram para um grupo de tibetanos uma televisão. E chegou lá e disseram, olha, os caras aqui não são religiosos. Vamos levar uma televisão para esse cara, para ver se ele tem aqui, ó, videocassete e tal, que na época era fita cassete, né? Vamos ver o que é que eles vão reagir com essa televisão. Então, levaram a televisão lá para o Tibete, lá para uma parte dos tibetanos, que são vários, né? Deram para ele, ensinaram como é que liga, desliga, como é que assiste filme, tal. E aí vamos ver qual é a transformação que vai haver nesses caras daqui a um ano. Aí deixaram lá a televisão, passaram um ano e voltaram. Agora vamos anotar tudo. O que é que esses tibetanos fizeram com a televisão? Aquela televisão de tubo, né? Então, quando ele chegou lá, eles encontraram a televisão, porque os tibetanos são muito... Se você der um negócio a eles, eles cuidam bem direitinho, eles são muito prestativos, né? Então, ele chegou lá, estava na televisão uma mesinha coberta com um paninho, um paninho em cima e um copo d'água na frente da televisão. Os caras disseram, está vendo? Religioso, ó. Ah! A água é animalista. A água é animada. Então, os caras disseram, olha, botaram um copo d'água na frente da televisão, para adorar a televisão. Aí chamaram o tibetano, vem cá, vem cá. Vocês botaram o copo d'água na frente da televisão? Botaram a televisão? Tudo arrumadinho, limpinho, do jeito que eles são caprichosos, né? Aí, por que você botou a água na frente da televisão? Aí, o tibetano disse, para o mal da televisão não pegar em nós. Uh! Uh! Mal da televisão! Ah! Aí foram embora. Depois, descobriram que aquela televisão antiga de tubos, ela irradiava a irradiação. E essa irradiação batia na face das pessoas e aquecia. E se você colocasse um copo d'água na frente daquela antiga televisão, com água, dependendo do nível da água, se viria de fio terra. Fio terra. Então, aquela rede de energia da televisão iria pegar na água. E isso muita gente faz de noite. Eu já fiz muitas vezes, porque às vezes a gente não faz um copo d'água de alumínio no quarto. Todas as energias ruins, eletromagnetismo, vai descarregar na água. Agora, o copo não pode estar cheio e o copo não pode estar vazio. Ele tem que estar acima do meio, um dedo. A água absorve a vibração do ambiente. Sim. Sim. Então, casamentos feitos em lugares onde tem água são muito mais vibratórios do que casamentos feitos em lugares que não tem água. Lembre-se, cada pessoa é um tonel d'água. Você é uma tonéia. Você é um tonel d'água. Nós somos água ambulante. Só que esta água lá do local onde você vai casar, onde você vai fazer a festa, esta água está energizada. Por isso, não se pode fazer velório onde se faz festa. Não dá sorte. Tem alguns pastores que não admitem velório na igreja. Outros admitem. Mas eles são cismados. Porque aquele ambiente é energizado. Então, um lugar onde se faz festas, aquela água vai sugar. Outra coisa. Espelhos e água absorvem inveja. O cara invejoso, ele não consegue estabelecer a inveja dele energética, porque tem vários tipos de inveja, em meio a uma cachoeira d'água. Uma panela pode, pastor? Pode. Uma panela de alumínio. Ou de bronze. Quer ver melhor? De bronze. Eles vêm em uma panela de bronze. Eu tenho uma panela velha aqui de bronze. Você bota a água, ela atrai tudo. Hoje, isso é coisa de macumbeiro. É não, Chiquinho. Isso é coisa de feiticeiro. É não, Chiquinho. Isso é coisa de não sei o que lá, não sei o que lá. É não, Chiquinho. Chiquinho. Se eu disser a você que está na Briba. Aonde é que está na Briba? Aonde é que está na Bíblia que existe uma vasilha de bronze cheia d'água? Aonde é que está na Briba que existe uma vasilha de bronze cheia d'água? É. Estreia esse ano o filme Avatar 2, O Caminho das Águas? E é. Eles têm informações, né? Bronze descarrega, né, pastor? Mas onde é que está na Bíblia? Na Lima. Hã? 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 Deixa eu ver mais aqui. Hã? Tem templos que pastores não deixam, não. Deixam nada. Eles sabem, gente. Eles são espiritualistas porque eles não falam. Porque é o seguinte. O lugar de velar ou é em casa ou no lugar de velar mesmo. Porque ali é um ambiente. Aí, se você pegar para velar um corpo num lugar de festa, pode ser que aquele ambiente, com aquela dor, atraia mais dor, mais dor, mais dor, mais dor, mudam ambientes. Tem igrejas que é proibido velar em igreja. Senhor, nhaum. É. Dentro do templo, pastor, para o sacerdote lavar as mãos. Ivan Carlos Oliveira. Valeu, Ivan! Acertou. A bacia de bronze, que era no templo, no tabernáculo, né, depois passou para dentro do templo. A igreja católica imitou. Aquela pia que existia da água benta foi mudada para gesso, não sei o que lá, mas era para ser de bronze. Mas as antigas igrejas eram de bronze, eram de ouro, né? E eu, na igreja dos judeus, né, era a pia de bronze. E por que não botaram pia de ouro? É o bronze é que eu descarrego. Com todo mundo que entrava, tinha que lavar a mão. Tô! Ou seja, é o quê? Isso é autoridade. É. Autoridade, é. Costume de lavar o copo de água por perto para beber, não é bom? Não. A água está no pé de você, qualquer coisa descarrega. Né? É. Uma pia de bronze, pesquisei, pastor, em 2 Reis, capítulo 25, 14. Sim. Todo mundo que entrava no templo, ele tinha que botar as mãos e lavar as mãos. No momento que ele botava a mão dentro de uma pia de bronze com água, era o fio terra. Entendeu? A água amplifica. A água amplifica o ouro. A água amplifica tudo. Tá? É. Deixa eu ver mais. É. Então, a capela é outra coisa, né? Todo hospital tem capela. Todo não. Alguns hospitais têm capela, né? Capela é outra coisa. E aquele negócio para velar defunto, às vezes é terceirizado. Já bota de lado do hospital, né? Mas eu estou falando de igreja. Estou falando de ambientes, de festa. É. Nós estamos dentro de uma fita magnética. E tudo que nós fazemos é gravado. Então, a água é viva, é um ser vivo, é um espírito. A água é animada. É como no filme de Moana. Ela interagiu com Moana. Ela escolheu Moana. Eu sou animista. Eu acredito que tudo é vivo e tudo tem consciência. É. Antes de orar, lavar as mãos e molhar o rosto. Sim. Ou a nuca, né? A nuca é muito bom. Tá? A saliva é uma água batizada. É. Nós temos dentro de nós várias águas batizadas. Oxi. Água batizada, sim. É água batizada com sua energia. E tá na briba. Ai, adoro isso. Canta, Chiquinho. Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Água batizada. Isso é coisa de feitiço. Não, Chiquinho. Vamos lá. Tá na briba, tá na... Quer dizer que a saliva da menina é batizada. É. Quer dizer que o xixi é batizado. É. É batizado com você. O seu xixi é você. Oxi. Esse cara só pode ser doido mesmo. Esse bens menina. Ave Maria, crente de espada. Reza três Ave Maria. Dois Pai Nosso. Usa um chapéu de jalapão de ouro e outro de judeu. É. Você não encontra em canto nenhum duas pessoas que usam chapéu. Você vai encontrar uma pessoa que usa um chapéu, mas um doido que usa dois chapéus, um chapéu de judeu, que ele recebeu de Fernando Bartolomeu, e um chapéu de jalapão de ouro. É. Viz Maria. É. Ai, ai. Onde é que está na Bíblia? Que as suas secreções são batizadas com você. O cuspe de Cristo. Eita! Bateu agora. O cuspe de Cristo curava. Gente, se eu chegasse na sua casa e você dissesse, pastor, aí eu dizia, oi. Aí você dizia, pastor, aí eu dizia, oi. Aí você dizia, calma, tá bom. Então, se eu dissesse, vem aqui, pastor, digo, oi. Eu estou com dor de cabeça. Eu estou com dor no joio. Aí eu, espera aí, irmã. Fazendo uma laminha. Abra o zóio, moleque. Abra o nada. Abra, rapaz. Eu não. Isso é coisa de macombé, não. Que Jesus fez isso. Jesus cuspiu no chão. Então, o cuspe de Cristo era batizado, sim. Vamos mostrar na Bíblia? Tem outras coisas batizadas. O suor seu é batizado, sabia? Por isso que você não deve dar roupa. Onde é que está isso na Bíblia? O suor dos apóstolos curavam. Ah, 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 ah. Está tudo na brima, velho. É porque você não observou. Estava nas suas ventas. É. Então, o seu xixi é batizado também. É. Tudo que sai de você, tem você. Oxi. Oxi. Tudo que sai de Deus, tem eu. É. Então, o seu xixi é batizado, o seu saliva é batizado. Por isso que as mulheres ficam cuspindo na comida das pessoas. É. Aí o cara, eu vou te curar. Tu está com dor? Tu está com dor aonde? Aí eu estou com dor no zóio. Espera aí, viu? Você vai fazer uma reza, é? É. Calma. Espera aí. Eita, o que é isso? Isso é remédio. Abre o zóio. Abre o zóio. Abre só um pouquinho. Não. É só um pobreirinha. Não. Vai abrir, senhor. Vai abrir? Não. Eu gastei cuspe. Isso está na briga? Tá. Cristo fez isso com o cego. O cego ficou curado. Na minha rua, quando era pequeno, oito anos, nove anos, tinha um cara que curava curava a mordida de cobra cuspindo na boca do cara. Oxê. Ele cuspia na boca das pessoas e cuspia na boca dos animais. E era um cuspe daquele meio líquido de cuspe. Daquele bem babento. Ah, cara. É, era. Esse cara, ele foi mordido pela serpente. Aí teve uma velha que rezou por ele. Aí ele ficou bom. Aí ele ficou curando as pessoas que eram mordidas pela serpente. Quer dizer, ô, seu fulano. Ele disse, oi. O meu jumento foi mordido pela serpente. Aí ele dizia, traga o jumento aqui. Aí ele cuspia na boca do jumento. Abra a boca. Eram uns três homens abrindo a boca do jumento. Ele... O jumento ficava bom. Quando era pessoa, também. Abra a boca. O senhor vai cuspir na minha boca? Vou. Tá bom. Eu prefiro morrer cuspido, viver cuspido do que morrer inturido. Ah! Narra cuspido pra cima. Né? Tá tudo na briba. O suor dos apóstolos, tudo na briba. Você diz, ai, uma roupa suada. Ui, ui, ui. Eu tratei de uma mulher que ela fazia nove anos que tinha dado um beijo no homem. Os homens não olhavam pra ela. Passava um cachorro. Todo mundo olhava pro cachorro. Se ela passasse pelada, os caras não olhavam pra ela. E ela vivia naquela vida assim. Cri, cri, cri. Nada acontecia na vida dela. Eu disse, pelo poder de Deus, sua vida vai sair do lugar. Ela, rapaz, eu tô tão desesperada. Eu tô até me chamando de lagartixa. Lembra dela, Alcione? Alcione! Alcione acompanhou. Aí eu disse, a vida dela não andava nem financeiramente, nem amorosamente, nem beijamente, nem nada. Ela disse, pastor, já criou teia de aranha. E foi? Foi. Mas Deus é grande, mulher. Dá o nome aí. Vou fazer uma oração aqui no monte. Eita! Oi, nome de Jesus! Ui, ui! Nome de Jesus! Não, não, senhor, não. Senhor, não também foi? Foi. Senhor, não! Vai, Chiquinho! Em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e de Ave Maria. Porque Chiquinho é católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, Chiquinho! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Ave Maria. Eita! A gente fez a oração, aí apareceu um homem pra ela. O cara olhou pra ela, foi de bicicleta pra casa dela e apaixonou por ela. Foi. E apaixonou. Sabe o que é papá? Apaixonou por ela. Glória a Deus, rapaz. Agora pronto. Aí eu digo, agora fique indo, de bicicleta pra casa dela. Aí o cara, eu vou mesmo, eu tô apaixonado por ela. Eu vou, se ficar muito tarde, eu fico lá. Fique, porque é perigoso o lobisombo no meio do caminho. Ele é mesmo, eu digo, os lobisombo estão feios. Se der oito horas da noite, não volte não, tá? Fique lá mesmo. Aí você dorme lá perto do banheiro. Aí ele, está certo. Aí ele ficou indo, né? Foi desse jeito. e tal. O senhor está afirmando aí. Só que, o senhor, o que é o só que? Só que, porque tem sempre um só que, né? Só que, ela chegou e disse, pastor, o senhor orou, o rapaz veio e está apaixonado, pastor. Sim. Mas só que, quando ele me abraça, eu vomito. Eu digo, oxe, oxe. Pastor, eu não suporto o cheiro dele. Aí eu digo, hum, isso é espírito. Hum. Aí, eu digo, eu vou pedir aos anjos que me mostrem o caminho. Aí cheguei, ô anjo do senhor, tem misericórdia. Eu orei muito a Deus, né? Aí eu tive uma, uma dica. Qual era a dica? Irmão, estive no monte e eu tenho uma oração para você. Ela disse, o que é que o senhor vai fazer? Pastor, quando ele vem, ele me dá um beijo, ele me abraça. Ela dá vontade de vomitar. Eu digo, eu tenho um negócio aqui com você. É porque ele vem aqui toda tarde jogar bola com o meu filho. Eu digo, e é? Eu digo, isso é um espírito que tem dentro de você. Ele vai sair em nome de Jesus. O que é que o senhor fez, pastor? Eu digo, vem cá. Ele joga bola aqui? Joga. Aí ele toma banho no banheiro? É. Carrega a roupa dele. Qual? A suada. Aí pronto. Aí ela ligou para mim. É que se ela sem saber, tá? Alô? Morei no alto. Aí é outro lugar. Eu vou ligar para o pastor Joaílson. Esse número está errado. Alô? Morei no alto. Liguei errado de novo. Vou ligar para o pastor Joaílson. Alô? Oi, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. A minha armaria. E creia em Deus. Pade. Esse aí é o pastor Joaílson mesmo. Eu estou com a roupa dele. O que, rapaz? Eu estou com a roupa dele. Fala direito. Eu estou com a roupa dele. Está suada? Está pingando, pastor. Ótimo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com esta tal de liberdade? Você vai... O que é que eu vou fazer com esta roupa, pastor? Você vai... O que é que o pastor Joaílson tem? Bem. Você vai... Pastor. Eu estou com a roupa dele. O que, rapaz? A roupa dele. Falha direito. Papagaio, fala porque tu não falha. Eu estou com a roupa dele. E está suada que está pingando. Hum... Você vai pegar esta roupa. Sim. Você vai pegar esta roupa. Sim. Você vai pegar esta roupa. Dei logo, rapaz. Deixa de enrolar. Fica enrolando que nem cachorro quer cagar. Vai logo direto. Calma, gente. Calma. Deixa eu molhar meu bico. O que é que será que o Joaílson de Assis fez? Bem. Foi um recado, né? É, recado é recado. O que é que você diz? Passar no corpo, pastor? Quase. Diga, macho. Gostei do nome macho. Uh! Uh! Gostei, macho. Uh! Agora você, por favor, completa a frase. É macho alfa, tá? Eita! Coisa boa. É. Deixa eu ver mais. Ai, meu Deus. Conte, conte logo, por favor. Oxe, calma, mulher. Deixa de ansiedade. Oxe, está ansiosa por quê, hein? Hum? Hum? Cheirar. Hum? Está chegando perto. A irmã? A senhora vai fazer. Sim, eu vou fazer o quê? A irmã, é o seguinte. Você vai fazer. Eu vou fazer o quê, rapaz? Ah, gostei. Macho alfa. Uh! É. Dormir em cima. Fátima Araújo. Você vai vestir ela. E vai dormir com ela. Vem, Maria, eu vou vomitar até os bofes. Eu digo, vai vestir ela e vai dormir. E vai fazer esta oração, assim, ó. Trai, ensinei a oração a ela. Para que eu não vou dizer qual é, né? E você vai vestir ela. Pastor, qual está a melequinha? Vista, mulher! Sim, senhor. Oxe! Ai, que roupa molhada de suor de macho. Digo, calma, não vomite. Agora, não. Faça a reza. Ela. Pronto. Vai dormir, rapaz. Ela foi dormir. Aí. É. Aí, no outro dia, pronto. Pastor, dormi. Sim, vai repetir a dose. Ave Maria. Você vai passar o dia todinho com ela. E quando for dormir, você vai fazer aquela reza. Tá certo? Ai. Ai, meu Deus. Mas ela obedeceu, né? E funcionou, véi! Funcionou demais. Ela ficou tão animadinha que ainda fez um filho nele. E nem vomitou. Foi. Lap, lap, tchululap, lulap, lulap. É uma música de rock. É. Resolvido o problema. Resolvido, meu amigo. A casa tremeu. Houve um terremoto em Londres. Eita! Piu lá. E os negócios, os bofos, não saíram para fora. Só entraram para dentro. E o filho veio. E nasceu um menino. Foi. Foi. Ela até teve um menino. Foi, pastor. Foi. Teve um menino. Bem meninado mesmo. Foi. É. Eu, poxa, pois é, rapaz. Qual o ritual, pastor? Para eu passar na prova do Detran. Estude bastante. Ah! Gostou? Gostou? Hein, Patrícia, filha do rei Jesus? Ali um moído tão grande, né? É. É. Conta a oração, pastor. Não. Aí é coisa pessoal, né? Não conta, não. O senhor aprendeu isso? Hum. Hum. Está na briba. Aonde? As roupas suadas dos apóstolos, minha irmã. Está? Porque isso também é uma doença. É. Tudo está na briba. É porque a gente não sabe. A gente se assusta, né? Uh! É. Aí tem vários rituais feitos com roupa. Está? Rituais que está tudo na briba. E é? É. Tomar café? É ótimo você dormir com a camisa do seu marido. Você energiza ele. É. Mas foi tira e queda. Ela fez o menino na mesma semana, foi. Aí ela deixou de ter nojo. Entendeu? Foi. Ela não tinha nojo de nada mais. Queria ganhar na Mega Sena, fazer o meu laguinho, pastor. Jogue, mulher. E dê o dízimo para nós, tá? Por favor. Para ajudar nós. É. É. Então, senhor, a mulher pode dormir com a cueca do marido, com a brusa do marido. É muito bom. Tá? Não tem problema, não. Quando o marido estiver fora, você pode dormir com a cueca dele. Informações. Então, preste atenção, tá? Existem muitas coisas que é feita com roupa. E a Bíblia está mostrando aí que até gente era curada com roupa. Isso não é ritual do diabo. Isso é ritual de Deus. Porque a Bíblia mostra pessoas sendo curadas com as roupas suadas de Pedro. Que roupa era? Era uma camisa? Era uma calça? Era o quê? Roupa suada. E as informações privilegiadas é boa porque não é solta no ar. Ela mostra uma parte da ansa. Sim, ansa. Ansa. E mostra outra parte espiritual, outra parte histórica. A capa de Acã não lascou Israel? A capa de Elias não abençoou Eliseu? É. Então, assim, você pode energizar seu marido. O suor, tudo que sai de você, tem você. Cuspe, urina, qualquer coisa que sai de você, tem você. Por isso que existe também feitiços feitos com macumba, com urina, com cocô. Se o bruxo pegar seu cocô, você está lascado. Ele vai manobrar em cima do seu cocô. É. A questão é amar ou não. A questão é espírito mesmo. Tem espíritos que geram nojo. A mulher fica com nojo do homem. E tem espírito que gera nojo do homem com a mulher. Você é sabedor que, às vezes, o cara é macumbado, tem nojo da mulher, sente fedor na mulher. Aquilo é macumba. Então, como quebrar essa macumba? Nosso ministério não é de quebrar? Então, tem que saber como é que faz para desfazer. Unha, cabelo. Cabelo é a pior coisa que tem. Se o bruxo pegar seu cabelo, você está lelhá. Lelhá, cascada. Macumba feita com cabelo é para lascar. Macumba feita com calcinha. Macumba feita com líquidos, pastor. Sim, com líquidos. Tem rituais feitos com líquidos. E tem a macumba, ou seja, o feitiço, popularmente falando. Pois é. Eu senti isso, pastor, um tempo. Vamos quebrar. A macumba gera repulso. O cara se agarra com a cachorra, mas não se agarra com a mulher. Ele tem nojo. É o espírito. Aí tem que reverter isso e quebrar. A macumba com líquido mais perigosa que eu tratei foi de uma mulher americana, uma mulher brasileira, que mora nos Estados Unidos. Ela é casada com um banqueiro. Banqueiro americano. Então, ela vive uma vida muito boa. Na época, o telefone ligando, 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 ligando. Aí eu vi e disse, mas pai, meu irmão de chamada dessa mulher, eu vou atender. Aí eu atendi. E ela, pastor, socorro, pastor. Olha a história, tá? Macumba feita com líquidos. Aí eu digo, diga. Então, ela disse, pastor, meu marido está encantado. Ela veio no Brasil, aí ela é da banda do Paraná, né? Aí resolveu levar uma amiga. Amiga, é? É. Aí a amiga disse, mulher, me leve para os Estados Unidos, eu trabalho como cozinheira. Como nos Estados Unidos a cozinheira, mulher que trabalha em casa, é muito caro, né? Então, ela levou a amiga do Paraná para os Estados Unidos, né? Então, essa amiga emacumbou o marido dela, né? De todos os tipos, tá? O marido ficou centradão, né? Aí quando ela descobriu, quando eu vou dizer como é que ela descobriu, ela mandou a menina, que a mãe dela, que era a macumbeira-chefe, a feiticeira-chefe, né? Para o Paraná de novo. Entregou a imigração, a imigração veio buscar em casa e mandou para o Paraná de novo. E o cara veio atrás, né? O cara arrumou as malas, pediu para sair do banco, né? Pediu férias no banco e correu atrás. Então, nesse meio tempo, ela ligou para mim, né? O meu marido pediu férias no banco e vai atrás dela e vai ficar com ela lá no Paraná e depois traz ela para cá de novo. Aí eu disse, vamos investigar a casa? Bora! Então, eu mandei ela investigar a casa. Ó, dentro do lugar da roupa dela tinha calcinha andada a nó. E tinha vestígios de orgasmos feminino em todo o guarda-roupa, né? Como fosse cruzes, alguma coisa assim, né? Eu digo, rapaz, foi uma cumba pesada. Aí o marido dela preparou as malas, aí ela disse, pastor, como é que a gente vai quebrar isso? Eu digo, vamos fazer uma bincumba agora. Ela disse, eu faço agora. E essa macumbeira, ela batizou comida. Os filhos dela ficou doida pela macumbeira. Os filhos dela ficou odiando a mãe e ficou doida pela macumbeira. E outra coisa, ela é linda, ela parece uma índia. Coisa mais linda do mundo. E a feiticeira não é essas coisas todas, não. Mas o cara ficou assim. Não foi apenas uma transa. Transa é transa, né? Foi um feitiço mesmo que ela fez. Os filhos doidos por ela. Ou seja, ela estava sozinha. Eu digo, investiga a casa. Aí tinha roupa dada a nó, calcinha dada a nó. E tinha gozos feminino no guarda-roupa, porque os guarda-roupas de lá são embutidos na parede. E dava para anotar, né? Se lembra, senhora? Faz tempo isso, não faz? Ela disse, pastor, pelo amor de Deus, ele vai embora. Se ele for embora e bater lá, a mãe dela pega, porque a mãe dela é daquela de dentro mesmo da invocação. Ela disse, ela não vai não, porque Deus é grande. Ela disse, eu faço o quê? Eu digo, mande cinco cestas básicas. Ela mandou doze. Ela disse, mando doze. Faça agora! Aí eu saí com o carro, fui no supermercado, e ela ligando. Pastor, ele chegou em casa agora. Eu montando a cesta básica. Anjo do Senhor, deu a misericórdia. Aí, vai, pastor, vou para a favela. Aí corri para a favela. Aí cheguei lá na favela, o pessoal ligou. Ele falou, pastor, ele pegou a mala agora. Pegou a mala agora e foi para o aeroporto. Aí, o Senhor tem a misericórdia. Ele benzia as cestas, benzia o pessoal. Ele disse, está na mão do anjo do Senhor. Diz, faz esse mal. Manda de volta. Em nome de Jesus, ela no telefone. Ela chorando, né? Pastor, ele foi embora. Aí eu digo, mas grande é Deus. Grande é Deus. Grande é Deus! Grande é Deus! E eu fiquei lá, os caras da favela, eu saí. Eu digo, meu Deus, anjo do Senhor, tenha misericórdia disso. Faz esse treco, treco. Ele ficou assim, ó. Pegou a malinha dele, foi para o aeroporto, desceu do táxi. Entrou no aeroporto. O aeroporto... Ritual, 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 ritual. Embarcar para o Brasil, para a casa da feiticeira. Portão 5. Aí ele pegou... Aí eu disse, Senhor... Aí eu peguei, eu disse, no tipo, onde ia, eu vou para o monte. Eu fui para o monte. Aí eu disse, Senhor, tenha misericórdia dessa mulher. A mulher simplesmente linda. Ela parecia com aquela menina da calcinha preta. É a cara da menina da calcinha preta. Não é linda ela, né? Aquela que morreu, foi para a glória, né? É a cara da menina da calcinha preta. A esposa, né? Não é bonitinha, baixinha, né? Tal, moreninha. E eu disse, Oxê, a cara da menina da calcinha preta, ó. Mas era parecida, né? E a outra era diferente, né? Mas o marido não viu mais ela, não. Então, raiou no monte. Aí parei de orar, disse, está tudo nas tuas mãos, Senhor. Aí deitei no monte. Aí ela, pastor, ele foi embora. Eu digo, mas Deus é grande. Deus é grande. Está nas mãos de Deus. Aí ele chegou, rapaz. Olha que história maravilhosa. Aí ele chegou no aeroporto. Embarque no portão 5 para o Brasil e para a casa da feiticeirinha. Por favor, embarcar. Aí ele chegou. Já tinha feito o check-in, tudo. Quando ele ia entrando, o negócio tocou no coração dele e disse, você está errado. Você tem família. Você tem uma mulher bonita. Você tem uma mulher que te ama. E ele se acordou. Ele foi, pá! Aí o cara, passagem, por favor. Passagem, por favor. E ele olhando para o cara, ele disse, não! Não! Eu quero as malas de volta. Desembarcar a mala. E deu uma confusão danada. Aqui tem que tirar o check-in. Aí o cara que já tinha levado as malas lá para o avião, teve que trazer de volta. Aí ele demorou. Aí eu cheguei em casa, jantei. No outro dia, ela liga para mim. Pastor! Ele voltou do aeroporto. Ele demorou a voltar, por causa do negócio lá que tinha que desfazer. Ele não embarcou. Ele não embarcou. E voltou para casa. Quando chegou em casa, caiu de joelhos nos pés dela e chorou amargamente. Disse, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou fazendo o que? A minha família, que Deus me deu. Isso é em inglês, né? Retail, righty, righty, retail. Então, ela ligou para mim e disse, graças a Deus, pastor. Eu digo, olha, ele ainda vai ter umas duas recaídas, tá? Mas ele não vai voltar para lá, não. E ele teve as duas recaídas. Ele ficava conversando com ela pelo e-mail. E ela dizendo, vem para cá, para nós se amarmos. Chega. Vem para cá. Eu digo, olha, você vai pegar o seguinte. Você vai pegar, tirar toda essa roupa do guarda-roupa, botar tudo para lavar com sal. Vai lavar essa guarda-roupa com sal. Aqui ninguém pode arrancar um guarda-roupa embutido, né? Sim. Aí agora você vai fazer... Vai fazer o quê, pastor? Vai fazer... Vai fazer o quê, pastor? Aí eu não vou dizer, não. Não, eu vou entregar o jogo, não, né, velho? Aí você vai pegar lá no guarda-roupa. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. É isso que é maravilhoso quando você é pastor de libertação. Quando você consegue intervir e legalmente, na legalidade do Espírito Santo de Deus, fazer com que o mal não aconteça. E que o bem permaneça. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está lá, linda e maravilhosa. Ele também é bonitão, americano bonitão. As filhas voltaram a gostar dela, que as filhas ficaram odiando ela. Tudo mamar. Agora mamar com líquidos. A bichinha lá usou o líquido dela. Saiu pintando. Isso tem na internet. Tem um vídeo na internet. Olha o título do vídeo. Cachorro quente com sabor de vagina. É o nome do título que tem aí na internet. É um vídeo que mostra a menina colocando a salsicha dentro dela e uma câmara escondida que o patrão colocou, filmou, para o cara que ela queria comer. Isso numa lanchonete. Isso viralizou o mundo inteiro. Está lembrado, senhora? É. Então, chama-se macumba com líquido. É feito com suor. Cada parte do corpo tem uma energia. A energia melhor que a mulher tem é o suor debaixo dos peitos. Mas as feiticeiras são loucas. Elas usam até menstruação. Mas aí tem suor bom. Suor bom. O suor da mulher em cima do homem é bom. O suor do homem na mulher é bom. Mas aí eles fazem o feitiço usando líquidos. Você está entendendo? Sim, não. Está todo o seu DNA. Tudo que sai de você tem você. Grande é Deus. Grande é Deus. Graças a Deus. Eu ainda mantive contato com ela uns três meses. Ela mandou mais coisas. Ele teve realmente dois... Ele ficou conversando pelo e-mail. Ela tinha a senha do e-mail. Ela olhava. Mas nada mais. Ela chamando ele para vir para o Brasil, para levar ela. Tudo inveja, gente. Tudo inveja. Na verdade, ela não gosta dele. Ela queria ser americana. Ganhar o green card dele. Nem que lascasse a outra. E ela tinha como apoio a mãe, que é feiticeira. Um abraço, pai querido. Aqui é Marcelo. Marcelo Lucena. Um cheiro. Deus te abençoe. Estou muito orgulhoso de você. Deus te abençoe grandemente. Marcelo Lucena. Deus é grande, pastor, em tudo. Deus é grande. Deus é grande e maravilhoso. Bendito seja o Senhor. Ninguém que se apegue com Deus sairá na desvantagem. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Tem sim, pastor, esse vídeo. A moça pegou a salsicha, introduziu na vagina e colocou no pão para o cliente. Misericórdia. Como que alguém faz isso? Eu não sei. Como é que colheu a cadeia? Eu não sei. Alciane. Aquilo chama-se comida benzida. Com líquidos, não é? É. Ela queria tomar o lugar da outra. Nem que lascasse a outra, não é? Mas ela encantou o cara. O cara ficou assim. Por isso que eu acho que essas coisas têm a ver com hipnose. Essas coisas. Mas graças a Deus que Deus é bom. Graças a Deus. E eu fico contente de ser útil. Eu quero ser útil para você. Ser útil para Marcelão, Marcelo Lucena. Ser útil para Cristina, Cristina. Ser útil para Michele. O que eu puder fazer como humano, fraco e pequeno que somos, mas Deus é grande. Dentro dos conhecimentos de Deus. Nada com trevas. Negócio de trevas. É com Deus. É com a ciência. É com os conhecimentos antigos. É que a gente vai nesse mundo cheio de trevas. A mulher ia roubar a vida dela. Ia roubar todinha a vida dela. Porque isso aconteceu com a dona Lourdes. A mulher lá roubou o marido dela, que era um alemão. Então, ia acontecer a mesma coisa, do mesmo jeito. Agora, veja como ela foi audaz. Veja o tipo de feitiço que ela jogou. Pastor, olha o zap. Fizemos uma oferta. Hoje, o Abílio quer oração. Sim, amanhã eu ligo para a senhora como sem falta. A primeira pessoa que eu vou ligar é a senhora. Está a dona Neuza Brito. Deus abençoe o seu Abílio, o seu esposo. Em nome de Jesus. Marcelo Lucena, obrigado pela audiência. Michele Silva, um grande abraço para a esposa de Marcelo Lucena. Deus abençoe. Jabele. Jabele, nome lindo. E a grande é Liz, que é a menininha. Deus abençoe essa família maravilhosa, esse homem que nós amamos. Deus abençoe Patrícia, filho do rei Jesus. Deus abençoe Edith, Neuza Brito. E que com Deus, a mensagem é, com Deus derrubaremos gigantes. Não tem demônio no mundo que possa com Deus. Não, não tem, porque Deus é maior do que tudo. Agora, o bem, o mal só vence se o bem não fizer nada. Se mexa, mulher, se proteja, homem. Porque Deus é grande. Deus é grande e maravilhoso, tá? Jesus é grande e maravilhoso.